Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer essa linda bolsa de mão, ó, com esses detalhes bem modernos, tá bom? Ela é uma bolsa prática de fazer, econômica, tá certo? E ela fica num tamanho muito bom. Aqui dentro cabe bastante coisa, tá, gente? Cabe celular, carteira, chave, ela dá pra carregar na mão, porque a gente faz com mosquetão, né? Aí a pessoa pode levar na mão, assim, tá? Ou ela pode usar, então, a alcinha da bolsa. Olha só que coisa mais linda, gente, que ficou. Olha aqui atrás. Ficou um tamanho muito bom, tá certo? Ela ficou com 26 de largura, tá? E 20 de comprimento. Ela ficou pesando 400 gramas, tá certo, gente? E pra fazer essa bolsa, a gente vai precisar de dois mosquetão, tá? Essas bolas aqui pra fazer. Lembrando que essa aqui é uma ideia pra você fazer, mas se você quiser, você pode estar utilizando outras coisas pra fazerem a bolsa. Eu fiz esse outro modelinho aqui, ó. Ele ficou um pouco menor, porque o fio é menor, mais fino, né? Mas, ó, eu utilizei esse botãozinho aqui, que é uma madeira, é uma bola de madeira, tá? E aí, eu fiz com esse detalhe aqui, pra colocar a mão e a pessoa carregar como fosse uma carteira, tá bom? A receita dela é a mesma, só a diferença é que esse fio aqui é mais grosso que esse fio aqui, tá certo, gente? Então, eu utilizei pra fazer essa bolsa, esses dois mosquetão, esse fio, essa corrente, utilizei essas bolas aqui, tá bom? Essa aqui pra fazer o botão. E aí, a gente vai utilizar também agulha de tapeceiro, agulha 6,5, por causa da espessura do fio que eu utilizo, tesoura. E nessa bolsa aqui, ó, eu tô utilizando esse fio aqui. Ele é um fio de elastano, ele estica, tá? E ele tem 3 centímetros de largura, ele é um fio mais grossinho, assim, não é tão grosso, ele é um fio médio, tá? É fio residual, não tem uma marca específica, tá? Gente, já expliquei bem certinho aqui, eu não tenho uma marca específica, eu vou lá no Aviamentos, onde eu compro, e adquiro os fios. Não tem um rótulo, tá certo? Lembrando, esses fios aqui, eu adquiri lá na Alê Aviamentos. Se você quiser o contato deles, eu posso estar passando bem certinho, tá bom? Todos esses materiais você encontra lá na Alê Aviamentos, tá certo? Então, é isso aí. Bora lá pro passo a passo? Vamos começar, então, a aula de hoje. A gente vai fazer um nó corrediço, tá certo? E a gente vai fazer 25 correntinhas, tá? Uma, duas, três. Eu vou fazer aqui as minhas 25 correntinhas e eu já volto. Fiz aqui as 25 correntinhas e a gente ajeita elas assim, ó, tá bom? Vai arrumando pra ela ficar mais retinha. Agora, a gente vai voltar fazendo meio ponto alto, tá bom? Nós vamos pular essas duas primeiras correntinhas e vamos começar na terceira. Só que a gente não vai trabalhar na perninha de cima, a gente vai virar assim, ó. E vai trabalhar nessa alcinha de trás aqui, ó. Tá? Essas aqui são as alcinhas de cima e essas aqui são as alcinhas de trás. Eu acho que o acabamento fica mais bonito quando a gente faz aqui na alcinha de trás. Mas, se você quiser fazer aqui na alcinha de cima, não tem problema, tá bom? Não vai alterar em nada a receita, tá? A gente vai laçar o fio. Como a gente vai pular esses dois primeiros, essas duas primeiras, então, a gente sempre vai pular aqui, ó. Essa argolinha e essa argolinha. A gente vai começar aqui na terceira argolinha, tá? E aí, a gente vem e pega essa argolinha aqui, ó. Passa o fio do novelo, dá uma altura do fio, tá bom? Pra não ficar muito justo. Laça o fio que vem do novelo e tira os três da agulha. Ó, laça o fio, pega essa argolinha aqui, ó. Puxa o fio do novelo, dá uma altura e puxa, tá bom? A gente vai fazer isso por todas essas argolinhas aqui. Nós vamos ter no final vinte e três meios pontos altos, na verdade, vinte e quatro. Porque esses dois primeiros aqui a gente vai contar como ponto, tá? Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí, eu vou fazendo um meio ponto alto pra cada correntinha dessa aqui de trás. Tá certo? Eu vou fazer as minhas e já volto. Ó, terminei aqui a minha carreirinha, tá? De meio ponto alto. E aí, ficou com vinte e quatro meio ponto alto, tá? Ficou assim. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas pra gente virar o trabalho, ó. Uma, duas. Aí, a gente vai virar o nosso trabalho assim, tá? A gente tava crochetando assim, agora a gente vai virar ele pra cá. E nós vamos trabalhar com carreiras de vai e vem, tá bom? Agora, eu vou fazer uma laçada e eu vou fazer um meio ponto alto pra cada meio ponto alto que a gente fez na carreira anterior, tá bom? Ó, só segue fazendo um meio ponto alto pra cada pontinho de base da carreira anterior, tá bom? Vou fazer a minha carreira aqui e eu já volto. E aí, o nosso último ponto baixo vai ser aqui nessas duas correntinhas, ó. Tá? Que a gente usou pra virar lá o trabalho, certo? Agora, a gente vai fazer duas correntinhas e a gente vai diminuir agora essa carreira. Pra quê? Pra gente ter aquele... Pra gente não ficar com uma bolsa retinha. A ideia é ela funilar, tá bom? A ideia é ela ir diminuindo aos poucos. Então, a gente vai diminuir agora essa carreira aqui, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Pra diminuir é bem fácil, não tem estresse. Existem dois tipos de diminuição. Essa daqui que você vai direto pro... Em vez de fazer um ponto baixo aqui, você vai direto pro segundo ponto baixo. Eu não gosto especificamente dessa diminuição porque ela fica um buraquinho aqui no meio, ó. Tá vendo? Eu prefiro fazer da seguinte forma. Laça o fio, vem aqui no primeiro ponto, pega o fio e tira só duas. Agora, laça o fio de novo e vem no segundo ponto, puxa aqui e tira todas de uma vez, tá? Eu prefiro fazer assim. E aí, ficou assim uma diminuição. Mas você pode fazer do jeito que eu falei também dá certo, tá? Ó, e fica fechadinho, não tem problema de ficar aquele buraquinho. E aí, eu sigo fazendo aqui um meio ponto alto pra cada pontinho de base. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer uma diminuição novamente, tá? Ó, chegando aqui nos últimos dois pontos, eu vou fazer aquele mesmo processo do outro lado, que eu fiz do outro lado. Eu venho aqui, laço o fio, tiro dois, tá? Agora, eu venho, laço o fio novamente, passo aqui, ó, e tiro tudo de uma vez, tá bom? E aí, a gente faz duas correntinhas, viro o nosso trabalho de novo, tá certo? E agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos sobre pontos. Ó, eu sigo fazendo ponto sobre ponto, tá? Eu venho aqui no primeiro pontinho e já vou fazendo ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha até o final e eu já volto. Ó, terminei minha carreira, ela vai ficar com 22 pontos baixos, tá? Porque a gente fez uma diminuição na carreira anterior, uma diminuição aqui, uma diminuição aqui, tá bom? Então, ela vai ficar com 22 pontos, meio ponto alto. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas, vai virar o trabalho, vai fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Tá? Eu vou fazer a minha carreira aqui de 22, meio ponto alto e eu já volto. Feito, então, os 22 pontos baixos, agora a gente vai fazer duas correntinhas. Vai virar o nosso trabalho de novo e agora a gente vai fazer diminuições novamente, tá? Uma diminuição desse lado e uma diminuição desse lado. Agora, a gente vai ficar com 20 pontos, meio ponto alto, tá? E aí, aqui é a mesma questão. A gente vem aqui no primeiro ponto, tira dois, laça o fio novamente, vem no segundo ponto e tira todos de uma vez, tá? E aí, a gente segue fazendo meio ponto alto por todos os pontos aqui da base. E aqui no final, a gente, nos últimos dois, a gente faz uma diminuição. Quando eu chegar aqui, eu volto. Ó, cheguei nos últimos dois, vou fazer aquela diminuição, tá? Aqui, tiram todos. Faço duas correntinhas, dou uma ajeitada no meu trabalho antes de passar pra próxima carreira. Viro o meu trabalho e vou fazer duas carreiras de 20 pontos, é, de 20 e meio ponto alto, tá? Vou fazer as duas carreiras aqui e eu já volto. Vou fazer essa e vou fazer mais uma. Quando eu fizer as duas, eu volto. Pronto, fiz as minhas duas carreiras de 20 pontos, é, de 20 e meio ponto, tá? Alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou diminuir novamente. Uma diminuição aqui e uma diminuição aqui no final, tá bom? A diminuição, você já sabe como que faz, né? Tira duas, agora vem na próxima aqui e tira todas. E aí, aqui, a gente segue fazendo pontinho sobre pontinho e aqui no final faz uma diminuição. Eu volto aqui no final, tá? Ó, vou fazer minha última diminuição aqui, ó. Tiro duas, vem e tiro todas. Agora, faço duas correntinhas, viro o meu trabalho e vou fazer uma carreira só, tá? Agora, a gente vai fazer só mais uma carreira aqui de 18 pontos baixos. Porque a gente tinha 20 e a gente diminuiu, né? Então, agora, a gente vai ter 18 pontos baixos aqui nessa carreira, tá bom? Vou fazer os 18 pontos baixos, aliás, ponto baixo não, desculpa, pessoal. Meio ponto alto é porque a gente tá acostumado a falar ponto baixo, tá? Mas é meio ponto alto. Ó, feito aqui, então, essa lateral. Agora, a gente vai fazer uma carreira aqui, ó, de pontos baixíssimos, tá? A gente vai fazer aqui, agora, começar aqui na lateral. Vamos fazer uma correntinha e a gente vai trabalhar aqui, ó, nessa lateral da bolsa, tá bom? A gente não vai fazer aquela carreira de pontos baixos pra acabamento, tá bom? Porque ela vai ficar escondida depois. A gente vai fazer um ponto baixíssimo pra cada carreirinha que a gente fez, ó. Aqui tem uma carreira, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, nós vamos ter dez pontos baixíssimos aqui nessa lateral e aqui nessa lateral. É, lembrando, tem que ter exatamente a mesma quantidade aqui e aqui, tá bom? Aqui também vai ter, não vai ter a mesma quantidade porque a gente diminuiu, tá bom? Mas quando você for fazer o outro lado da bolsa, elas têm que ser exatamente iguais, tá? Aqui vai ter que ter a mesma quantidade de ponto aqui, aqui, tá certo? Mas vamos lá, não se preocupa que a gente vai aprender juntas aqui. Vamos fazer juntas, tá? Então, a gente vai fazer dez pontos baixíssimos aqui nessa lateral. Pra cada carreirinha que a gente fez, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo é o seguinte. Você vai vir aqui, ó, pega as duas alcinhas do ponto, a da frente e a de trás, puxa o fio pra frente... E tira ele de uma vez só, tá? Da agulha. Agora, a gente vai localizar onde que é a segunda carreira, ó. Você pode virar o seu trabalho pra você conseguir enxergar. Então, aqui é a segunda carreira. Então, eu venho aqui, ó, posso pegar aqui, não tem problema nenhum, porque depois isso aqui a gente vai esconder. Você vai entender como. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai localizar. E assim, a gente vai fazendo por toda a nossa volta, tá? Por toda a lateral. Aqui nesse lado, nesse ponto aqui, a gente pega as duas alcinhas do ponto, puxa e faz assim, tá bom? Ó, agora aqui eu vou pra terceira. E aí, eu venho aqui, venho bem certinho. E assim, eu vou fazendo. Um ponto, procura deixar sempre a mesma diferença aqui, né? A mesma altura do ponto. E segue fazendo aí um ponto baixíssimo pra cada carreira que você fez, tá bom? Eu vou fazer os meus e já volto. Ó, e aqui eu fiz, então, um ponto baixíssimo pra cada carreirinha. Então, ficaram dez pontos baixíssimos, tá bom? Agora, a gente vai vir aqui e vai fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho que a gente fez lá no início, tá? Então, a gente vem aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui, ó, e já faz. Então, a gente tinha vinte e quatro pontos, meio ponto alto lá no início, vinte e quatro, lembra? Então, aqui, ó, vai ter que ter vinte e quatro pontos baixíssimo, tá? Eu vou fazer os meus e eu já volto. Fiz aqui os vinte e quatro, tá? Pontos baixíssimos e agora a gente vem aqui pra essa lateral aqui. Esse fiozinho você pode deixar ele aqui, que depois a gente pode tá arrematando, tá? Tem que arrematar ele depois. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo, tá? Só não esquece que essa aqui é uma carreira também. Então, aqui você pode fazer um ponto baixíssimo aqui, já começar com um ponto baixíssimo aqui, tá bom? E aí, aqui você vai seguindo fazendo um ponto baixíssimo pra cada carreira. Então, vai ter dez pontos baixíssimos aqui nessa lateral. Vou fazer os meus e eu já volto. E aí, assim ficou a minha lateral. Agora, eu venho aqui e faço a mesma coisa. Aqui vão ser dezoito pontos baixíssimos, tá? Porque foi aquele, aquela carreira que a gente terminou. Então, a gente terminou com dezoito pontos, meio ponto alto. Então, a gente vai ter dezoito pontos baixíssimos. Então, a gente já vem aqui, ó, no primeiro e já faz um, tá? Então, você vai fazendo aí um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base. Vou fazer o meu e já volto. E aí, aqui a gente tem os dezoito pontos baixíssimos. E agora, uma lateral da bolsa já ficou pronta, tá? Ela é bem prática de fazer. Agora, aqui a gente pode cortar e arrematar, tá bom? Vou ensinar vocês aqui. O outro lado da bolsa vai ser bem parecido com esse, tá? A gente só vai aumentar um pouquinho aqui pra gente fechar o trabalho aqui. Eu já volto. Aqui, agora sim, tô com a minha agulha de tapeceiro pra gente fazer o arremate. Aqui a gente já deixa tudo arrematadinho que já fica mais fácil, tá? A gente vem aqui, ó, nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Pula esse e vem nesse, ó, tá? Opa! Passa a agulha lá pra trás. Se você quiser, você já pode deixar assim. Mas eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra dar uma melhorada nesse arremate. Apesar de que esse aqui quase não vai dar pra ver, mas ó, ficou bem certinho. Tá bom? Agora a gente vem aqui, ó, por trás. E dá uns nozinhos, caminha ela por alguns pontos, dá um nozinho aqui, ó. Faz assim. Tá? E aí a gente caminha aqui. Se você quiser, você pode colar também esse pedaço de fio, tá? Que aí fica mais firminho. Fica mais seguro pra cliente. Esse tamanho aqui, ele ficou um pouquinho maior. Se você quiser diminuir, é só você fazer menos carreiras, menos correntinhas aqui. Por exemplo, você pode fazer... A gente fez 25, você pode fazer 23 correntinhas. Aí ela vai ficar menorzinha assim, ó. Tá? E o processo vai ser o mesmo. Por exemplo, você fez 25 correntinhas. Aliás, 23 correntinhas. O seu trabalho vai ter 22 pontos baixos. E aí, você vai diminuindo aqui, ó. Faz duas carreiras de pontos. De 22 pontos. Depois, na terceira, você diminui um ponto aqui e um ponto aqui. Vai ficar com 20. E assim por diante. Tá? É bem fácil se você quiser diminuir a bolsa. Fazer uma bolsa um pouco menor. Já vamos arrematar aqui. E aí, se você ficou com alguma dúvida também, deixa nos comentários. Lembrando, né? Se inscreve no canal pra ajudar no crescimento do canal aqui. Se o meu trabalho te ajuda, então, é legal você ajudar também. E aí, aqui a gente vai fazer um nozinho igual a gente fez lá no outro, tá bom? E vamos... Opa! Escapou da agulha aqui. E aí, a gente vai passando por aqui, ó. Por dentro de alguns pontos. Feito. Agora, a gente fecha... A gente corta esse pedaço que sobrou. E aí, vamos agora pra parte... A outra parte da bolsa. A outra parte da bolsa vai ser exatamente igual a primeira, tá? A única diferença é que a gente vai... Quando a gente chegar em 18 pontos baixos, a gente vai... Em vez de fazer só uma carreira, a gente vai fazer mais carreiras de 18 pontos baixos, tá? Mas, enfim, eu vou estar ensinando aqui desde o início. Você vai fazer uma correntinha. Aliás, um nó corrediço, tá? E vai fazer 25 correntinhas. Uma, duas. Vou fazer aqui e já volto. Feito aqui as 25 correntinhas, a gente vai laçar o fio na agulha e vai voltar fazendo um meio ponto alto pra cada correntinha de base. A gente vai pular essas duas aqui, tá? Essas duas primeiras e vai começar na terceira. Essas duas primeiras vai ser o nosso primeiro meio ponto alto. Tá bom? E aqui a gente volta fazendo, então, um meio ponto alto pra cada correntinha dessa que a gente fez, tá bom? Vou fazer aqui os pontos e eu já volto. Feito aqui, então, tá? Ficou assim, os 24 pontos. Assim, agora a gente vai fazer duas correntinhas. Faz duas correntinhas. Vira o teu trabalho e volta fazendo 24 pontos. Aqui, um pontinho pra cada pontinho de base, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto. Ó, cheguei aqui no meu último ponto. Nessas duas correntinhas aqui, eu faço mais um ponto, tá? 24 pontos. Agora, a gente vai fazer a correntinha. Vai fazer as diminuições nessa carreira aqui, tá? Uma diminuição aqui no começo e uma diminuição no final da carreira. Venho no primeiro ponto, tiro dois, laço de novo, venho no segundo ponto e tiro todos. E volto fazendo um pontinho pra cada... Opa, isso aqui ficou muito largo. Um pontinho pra cada pontinho de base. Chegando aqui no final, faço mais uma diminuição. Ó, chegando aqui no final, vou fazer mais uma diminuição. E essa carreira aqui, a gente acaba com 22 pontos, tá? 22 pontos. Lembrando sempre de ajeitar o trabalho, tá bom? Arrumar os pontos. E agora, a gente vai fazer uma correntinha. E vamos fazer duas carreiras de 22 pontos, tá? Duas carreirinhas de 22 pontos. Pontinho sobre pontinho. Agora, não tem mais diminuição. Desculpa o barulho aí do carro, né? Mas é isso aí. Ó. Então, já fazendo pontinho por pontinho, duas carreiras, tá certo? Vou fazer as duas carreiras e já volto. Feito as duas carreirinhas, tá? De 22 pontos baixos, agora a gente vai fazer duas correntinhas, vira o trabalho e a gente vai fazer mais diminuições. Uma diminuição aqui no começo, tá? E uma diminuição no final. A gente vai acabar essa carreira com 18... Desculpa, com 20 pontos baixos, tá? Porque a gente vai diminuir dois pontos. Diminuir um no começo da carreira e um no final. Então, a gente vai acabar essa carreira com 20 pontos. É... Com 20 e meio ponto alto, tá bom? Vou fazer essa carreirinha aqui. No finalzinho ali eu volto pra gente fazer a diminuição junto. Tô terminando aqui, vou fazer a minha última diminuição. Eu tô fazendo essa lateral aqui um pouquinho mais rápido, porque eu já ensinei a primeira, né? Então, é... É como é igual, então eu tô fazendo um pouquinho mais rapidinho. Mas se você tiver dúvida, coloca no começo do vídeo, que aí eu explico com mais calma, tá? Aqui a gente vai fazer duas carreiras de 20 pontos, tá? Então, é... Vamos lá. Pontinho sobre pontinho. Duas carreirinhas de ponto sobre ponto. São 20 pontos no total. Eu vou fazer as duas carreiras e eu já volto. Fiz as duas carreirinhas de 20 pontos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, viro o trabalho e faço a minha diminuição novamente. Uma no começo e depois uma no final da carreira. Vou acabar essa carreira com 18 pontos, tá? Vou fazer aqui e no final eu volto. Chegando aqui no final, faço a minha última diminuição. Então, ficando com 18 pontos. Faço duas correntinhas. E aqui, agora, a gente vai trabalhar carreiras de ponto sobre ponto, tá? Vamos ficar com 18 pontos baixos pra gente fazer aquela abinha que fecha por cima da bolsa, tá bom? Só que a gente vai fazer, como essa daqui, ó. A gente vai fazer um detalhezinho pra você colocar ou um botão ou uma fechadura. Tem uma outra... Tem um outro fechinho que você pode estar comprando também. É... Que ele é a... Torniqueira, eu acho. Se eu não me engano o nome dele. Tá? Mas aí você encaixa o... É... Vem o ferrinho aqui, ó. E você encaixa aqui e trava a bolsa. Tá bom? E aí você pode botar qualquer tipo de fechinho aqui também. Tá certo? Aí a gente vai fazer esse furinho aqui, ó. A gente vai ter que fazer esse furinho na bolsa, tá? E eu vou ensinar como que a gente vai fazer. Agora, a gente vai fazer cinco carreiras de 18 pontos de vai e vem, tá? Cinco carreiras de 18 meio ponto alto. Eu vou fazer as cinco carreiras aqui e eu já volto. Pronto. Terminei aqui as cinco carreiras. Eu usei um fiozinho pra marcar. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras retas, tá bom? Agora, a gente vai fazer aquele furinho do detalhezinho. A gente faz duas correntinhas, vira o nosso trabalho. E agora, a gente vai achar o meio. A gente tem 18 pontos. Então, são nove pontos pra cada lado, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tá? Então, esse aqui é o nosso meio, ó. Esse aqui é o nosso meio, tá? Você vai achar o meio, então, do seu trabalho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Então, aqui é o meinho do trabalho. A gente vai pular três pontos. Um, dois e três. Você pode marcar o meio com o fiozinho aqui, ó. Marca o meio do seu trabalho, tá? Aí, você vem fazendo aqui, ó. Um meio ponto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá? Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Uma e duas. Agora, eu vou pular esses três pontos aqui. E venho aqui nesse ponto aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Vou fazer três correntinhas, acho melhor. Três correntinhas. Uma correntinha pra cada ponto. Então, eu venho aqui, ó. E já faço um meio ponto aqui nesse pontinho, ó. Segura tudo aqui, ó. E faz, tá? Vai criar essa aberturinha aqui. E aí, a gente segue fazendo meio ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Então, ficou sete pontos pra um lado e sete pontos pro outro, tá? Esse ficou o meio. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. E vai fazer agora uma carreira de dezoito pontos, tá? Deixa eu soltar um pouquinho de fio aqui. Aqui. Se você quiser os seus pontos mais fechadinhos, você pode usar uma agulha menor que essa. Eu tô usando a seis e meio, você pode usar uma cinco, tá? Depende da espessura do fio também. Eu tentei usar a quatro e meio, mas ficou muito apertado, não tava dando. Tá? Como eu não tenho a cinco, eu acabei pegando essa. Daí, o ponto fica um pouquinho mais aberto, tá vendo, ó? Mas aí, se quiser um pontinho um pouquinho mais fechado, eu uso uma agulha um pouco menor. Tá? É um... O hashtag fica a dica. Vamos lá. A gente vem fazendo um ponto baixo. Aliás, um meio ponto pra cada um de base. Quando chegar ali naquele buraquinho onde a gente fez, a gente vai fazer três pontos, tá? Que é referente àqueles três pontos que a gente pulou. Então, a gente fez um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, o que a gente faz, ó? Se você não quiser pegar na alcinha aqui, ó, você pode pegar dentro do buraquinho mesmo, tá? Ó, um... Só a gente tem que cuidar aqui, peraí. Aqui, vamos fazer... Fazer bem bonitinho, né, gente? Um... Dois... E três. Mas, se você quiser, você pode pegar na alcinha da correntinha aqui, ó. Aí, fica a seu critério, ó. Vamos pegar nas duas alcinhas de cima, tá vendo? Um... Ó. Vem aqui nas duas alcinhas. Aqui, ó. Aí, fica aquela terceira pra baixo. Dois... Um pouquinho mais chatinho de fazer essa, mas... Fica igual a partezinha de baixo, né? Três. Apesar que, dependendo do fechinho que você for usar, nem vai aparecer. Ó. Segue fazendo um pontinho pra cada. Vou terminar e já volto. E aí, agora, se você quiser, você pode parar por aqui, tá? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Tá bom? Mas, eu vou seguir mais uma. Vou fazer mais uma aqui pra... Pra dar uma... Um espacinho aqui. Acho que vai ficar legal essa diferença aqui. Ficar mais ou menos parecida. Tá? Então, eu vou fazer mais uma carreira de 18 pontos. Então, faço duas correntinhas. Viro o meu trabalho. Faço mais uma corrente. Aliás, mais uma carreira de 18 pontos. Terminei aqui a minha última carreira, tá? Ó. Ficou assim. Agora, a gente vai fazer aquela carreira de acabamento. Que é a carreira de pontos baixíssimos. Aqui, eu fiz uma marcação. Porque a gente vai precisar deixar... Um lado igual ao outro. Tá certo? A gente vai precisar aqui, ó. Ter dez. Como a gente vai costurar... Essa parte aqui, ó. A gente vai costurar uma na outra depois. E a gente fez dez pontos baixíssimos na lateral. Então, a gente vai ter que ter dez pontos baixíssimos nesse lado aqui. E dez pontos baixíssimos nesse lado aqui também. Tá bom? Então, aqui, ó. A gente vem seguindo... Fazendo um ponto baixíssimo pra cada carreira que a gente fez. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá? Então, aqui na tampa da nossa bolsa vai ter sete pontos baixíssimos. Então, a gente vem aqui, ó. Pega a parte da frente do ponto. Depois, pega a laçadinha lá de trás do ponto. Vem aqui e faz um ponto baixíssimo. Tá bom? Cuida sempre pra deixar os pontos do mesmo tamanho. Porque essa parte aqui vai ficar bem aparente, tá? Pra eu achar mais fácil as carreiras, eu costuro... Eu faço os pontos baixíssimos assim, tá? Daí, aqui eu consigo achar. Essa é a minha primeira. Agora, aqui tá a segunda. Então, assim, eu consigo achar mais fácil as carreiras, ó. Tá? Agora, aqui embaixo é a terceira. E assim eu vou fazendo. Por que que a gente vai fazer assim? Porque a gente precisa deixar os dois lados iguais. A mesma quantidade aqui e a mesma quantidade aqui. Tá? E essa parte aqui, ó. Você procura deixar ela bem retinha, bem bonitinho. Ó, aqui tá a minha outra carreira. Porque essas partes aqui vão ficar bem aparentes. Esse ponto baixíssimo ficou muito, muito frouxo. Agora, vem aqui e faço ele de novo. E assim eu vou fazendo. Tá? A gente vai dar uma volta todinha na bolsa de pontos baixíssimos. Ó, aqui a outra carreira. Ó, aqui vai ficar muito fininho o ponto. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu não gosto quando fica muito fino, porque fica frouxo, né? Ó. Aí, agora aqui é a minha outra carreira. Tá? E assim eu vou fazendo. Tem que ter sete pontos baixíssimos nessa lateral aqui. E aí, também tem que ter sete pontos baixíssimos na outra lateral também. Tá bom? Ó, só tem que cuidar pra não deixar muito repuxado. Porque senão depois a bolsa fica torta. Tá? E aqui. Agora, a gente vai fazer... Continuar fazendo ponto baixíssimo até aqui embaixo. Tem que ter dez pontos baixíssimos aqui. Tá certo, gente? Depois, a gente vai fazer também um ponto baixíssimo pra cada ponto aqui. E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nessa lateral. E aqui na parte de cima, a gente vem fazendo um ponto baixíssimo pra cada ponto. Resumindo, a gente vai fazer pontos baixíssimos por toda a volta do nosso trabalho. Tá certo? Só cuidem pra ficar a mesma quantidade de ponto que você fez na outra lateral. Porque a gente vai costurar depois esse ponto baixíssimo naquele ponto baixíssimo. Então, tem que ter a mesma quantidade. Eu vou dar toda a volta aqui na bolsa, nessa lateral aqui. Se ficar alguma dúvida, pessoal, deixa ali nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. Tá bom? Eu já volto. Terminei aqui todas as minhas laterais com pontos baixíssimos, tá? E ficou assim, ó. O trabalho. Tá bom? Agora, eu venho aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui, ó. Naquela correntinha que a gente fez pra virar. E faço mais um ponto baixíssimo. Tá? E agora, eu corto o fio que vem do novelo. E a gente vai arrematar esse fio aqui agora. Tá bom? Ó, puxa tudo pra fora. Colocamos o fio numa agulha de tapeceiro. Aqui. Tá? E aí, agora, a gente vem aqui, ó. Nesse próximo ponto aqui, ó. Não nesse. Nesse aqui. E a gente vem. E nós vamos fazer um ponto falso. Tá? Um ponto baixíssimo falso. Viemos aqui por dentro dele. Tá? E aqui, ó. Só pra gente esconder bem certinho aqui. Tá? Aí, fechamos aqui o nosso... A nossa volta. Você vem aqui por dentro de alguns pontos. E aí, a gente arremata esse... Esse fiozinho aqui. E você pode tá... Desculpa. Saí da câmera. Você pode tá passando por dentro de alguns pontos. Tá? Assim. Podemos fazer um nozinho pra... Afirmar bem o... O fiozinho aqui, ó. A gente faz um nozinho assim. Tá? E agora, a gente vem aqui e passa por dentro de alguns pontos. Só pra esconder. Se você quiser passar uma cola na pontinha do fio, também pode passar. Aqui, assim. Passar mais um pouco, só pra garantir. Pronto. Agora, a gente corta esse fio que sobrou. E agora, a gente vai arrematar essa outra pontinha que ficou aqui também. Ó. Lá do início. É só a gente botar a agulha no fio, na agulha, e passar por alguns pontos aqui também. É a mesma coisa. Aqui. E aí, a gente corta esse que sobrou aqui. Tá bom? Ó. Tá ficando assim a nossa bolsa. E agora, tem a outra parte aqui também. Tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Essa parte aqui é a parte que eu tenho os pontos baixíssimos. Que estão expostos, tá? E essa aqui também. A gente vai colocar os dois lados do avesso juntos, ó. Então, ficou esse lado do direito pra fora, dos pontos baixíssimos. E aqui, também, o lado dos pontos baixíssimos. Esse vai ser o lado direito da nossa bolsa, ó. Aqui vai ser as costas da bolsa e aqui vai ser a frente. E agora, a gente vai costurar uma lateral em cima da outra, tá? Como é que a gente vai fazer agora pra costurar? A gente vai pegar o fio, o próprio fio do que a gente tá trabalhando aqui. Deixa eu soltar um pouco de fio aqui pra gente poder costurar. Aí, aqui. E aí, a gente vai vir... Deixa eu achar a ponta do fio aqui. Vai ter que deixar a bolsa bem retinha uma em cima da outra, assim, ó. Tá? Bem retinho. Vamos vir deixar um pedaço de fio aqui, ó. E a gente vai colocar nesse primeiro ponto baixíssimo da lateral. E vai pegar o nosso décimo ponto. Se você não tiver dificuldade pra achar qual que é o décimo, você vem aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos marcar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu vou começar a minha costura aqui, ó. Tá? Vamos botar o marcadorzinho aqui. Tá bom? Aqui, agora eu venho de novo. Coloco avesso com avesso. Tá? Vamos lá. Deixo um pedaço de fio pra gente arrematar. Coloco a minha agulha aqui no décimo ponto baixíssimo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui. Não, é aqui, ó. Um. É no de baixo. Eu já ia fazendo errado. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá? A gente vem aqui no décimo ponto da bolsa. Deixa eu... Vê se eu fiz certinho aqui, peraí. Aqui, aqui. Esse aqui é da lateral. Tá certo? É aqui. E aí, aqui, nesse aqui, ó. Tá? E vamos fazer pontos baixíssimos aqui também. Deixa um pedaço do fio. Bota do... Pega o do novelo agora pra puxar pra frente. Ó, assim, dessa forma. Vem no segundo ponto baixíssimo, vai lá no segundo ponto baixíssimo da outra lateral. Esse aqui a gente deixou pra costurar, deixa pro lado. Agora, tu vai trabalhar só com o fio que vem do novelo. E vai passar por dentro dos dois pontos. E vai fazer um ponto baixíssimo. Tá? Tá? Agora, a gente vem aqui no segundo, no terceiro, aliás. E a gente vem fazendo dessa forma aqui. Ponto baixíssimo junto com ponto baixíssimo, ó. Daí, vai criando esse efeito aqui na lateral da bolsa, como se fosse uma costura. Tá vendo? Por isso que a gente tem que deixar bem certinho as quantidades dos pontos nas laterais. Ó. E aí, vai ficando bonito aqui. Bonito aqui na lateral e bonito aqui atrás também. Você pode deixar sempre a mesma distância dos pontos, ó. A gente pode deixar sempre, se você quiser bem apertadinho os pontos aqui na lateral, você deixa bem apertadinho aqui, ó. Se você quiser criar um efeito de costura, você deixa mais frouxinho o ponto. Tá? Aqui, ó. Se você quiser que apareça esse detalhe da costura, deixa um pouquinho mais frouxo. Mas se você quiser ele mais fechadinho, aí você aperta bem o ponto, ó. Tá vendo? Que junto os dois pontos baixíssimos, aí você pode escolher. Eu acho legal esse detalhe da costura aparecer, eu acho que dá um charme na bolsa. Então, eu vou deixar um pouquinho mais frouxo. E aí, a gente vem fazendo. Eu vou fazer essa lateral aqui e já volto com vocês. Agora, aqui, ó, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? A gente vai pegar ponto baixíssimo com ponto baixíssimo aqui desse fundinho aqui, ó. Por isso que é importante eles sempre terem a mesma quantidade, tá? Aqui vai ter que ter a mesma quantidade de pontos baixíssimos da outra lateral lá. E aí, você vai fazendo isso e vai ajeitando a bolsa pra ela não ficar toda torta, né? Vai fazendo e vai ajeitando, tá? Você vai fazer esse processo por toda a volta. Ponto baixíssimo com ponto baixíssimo. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Ó, cheguei aqui até o final já, tá? E aí, a gente vai arrematar aqui o fio, tá bom? A gente pode puxar o fio que vem do novelo. Pode cortar esse fio aqui, ó. Puxar todo pra fora. Tá bom? E agora, a gente vai arrematar esses dois lados aqui. Vou arrematar com vocês pra tá mostrando como que eu faço. Vou pegar o fio que vem do novelo. Aliás, o fio que a gente cortou lá no começo, tá? Essa é a primeira lateral que a gente fez. E agora, pra reforçar um pouquinho essa lateral, eu vou vir aqui, ó. Vou passar lá pra frente de novo. Só pra dar uma reforçada, tá bom? Aqui. E aí, eu venho lá aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, tanto faz. E eu vou arrematar lá dentro pra gente poder esconder esse fio melhor. Tá bom? Venho aqui em qualquer ponto e faço um nozinho. Assim. E vou esconder esse fio aqui por dentro mesmo. Ó, venho escondendo o fio aqui por dentro. Assim. E aí, eu vou passando esse fio por dentro aqui, ó. Pronto. Corto. E aí, vai ficando assim a nossa bolsinha. Bem fácil de fazer, né, gente? Agora, aqui, esse lado é a mesma coisa. A gente vai passar lá pra fora, porque a gente acabou ela aqui dentro, né? Aqui pro lado direito. Então, eu venho aqui no próximo ponto, vou passar lá pra trás só pra dar uma reforçadinha aqui no nosso trabalho. Passo pra cá, lá pra trás de volta. Entro em algum ponto aqui, ó. Tá? E vou passar lá pra dentro do trabalho. Porque a gente vai arrematar lá dentro. Ó, aqui dentro. E aqui, eu faço o mesmo processo. Posso arrematar pra cá ou pra lá, tanto faz. Aqui, eu vou fazer um nozinho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Tá? Escondo esse fio por dentro de alguns pontos. Aqui. Às vezes aqui é difícil passar. Aqui. Dou uma puxadinha e corto. Feito isso. Tá praticamente pronta já a nossa bolsinha. Tá bom? Agora, a gente vai vir agora com os detalhes da bolsa. Então, pessoal, a alcinha, o que que eu fiz aqui, ó? Não precisei gravar pra mostrar, porque ela já vem praticamente pronta, tá? Eu comprei um mosquetão, comprei umas pedrinhas de... Umas pecinhas de madeira, tá? Comprei uma corrente e fiz isso aqui, ó. Só botei os mosquetão aqui nas alcinhas da... Nas laterais da bolsa, tá bom? Mas, se você quiser, dá pra fazer uma alça de crochê, dá pra colocar uma alça de... De couro nos aviamentos, você acha bastante opção pra fazer esse aqui, esse detalhe. E aí, o que que eu vou fazer? O botão, eu vou usar o mesmo detalhe que eu usei aqui na alça da bolsa. Então, eu vou medir aqui, mais ou menos, onde que eu quero o botão, que o botão fique, tá? E aí, eu vou fazer aqui, vou marcar aqui, mais ou menos, aonde que eu quero que fique, tá bom? E aqui, eu vou só costurar esse botão com a mesma... Com o mesmo fio que eu usei pra fazer a bolsa, eu vou usar pra costurar esse botão. É bem simples, não tem mistério, tá, gente? Mas, se você quiser também, dá pra colocar uma torniqueira, ou torniquete, que eles falam. Que é um que você fecha aqui, tá? E existem várias possibilidades aqui nos aviamentos, você encontra bastante modelinho legal, tá bom? E aí, aqui, eu vou passar o fio... E vou costurar esse botão, essa pedra aqui, na bolsa pra... Pra eu... Pra pessoa poder fechar e, enfim, né? Tá usando essa bolsa. Vou costurar aqui, ó. Vou passar esse lado lá pra dentro. Vou pegar o outro lado aqui. Vou passar lá pra dentro também, no mesmo buraquinho, tá? Que aí, fica mais fácil de... Fica mais juntinho, mais fácil pra pessoa abotoar a bolsa. E aí, aqui dentro, eu vou ver se ficou bem no meio, né? Eu acho que não ficou centralizado. Eu acho que eu vou ter que botar um pouquinho mais pro lado, ó. Parece que ficou mais pra cá. Então, eu acho que eu vou botar nesse aqui, ó. Então, aí, eu venho aqui, tiro... E arrumo de novo no botão do lado... No ponto do lado. E aí, gente, você vai usar a sua criatividade aqui... Na hora que você for colocar o... Os detalhes, né? Os detalhes fazem toda a diferença, né, gente? Essa parte de alça, essa parte da decoração da bolsa faz muita diferença. No resultado final. Então, quando você for fazer essa bolsa, você pode escolher... Aí, usar a sua criatividade, dar o seu jeitinho pra bolsa, tá? E aí, aqui, pessoal, eu vou costurar esse botão aqui, tá? Aqui por dentro, vou dar uns nós. E aí, depois, eu venho aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Então, pessoal, olha só. Como aquele espacinho que eu tinha deixado de três pontos tinha ficado muito largo pra esse meu botão... Eu peguei e fiz um arrematezinho aqui, ó. Só pra diminuir o buraquinho do ponto, tá? E aí, assim, ficou a nossa bolsa. Aí, ele ficou bem fechadinho, assim. Ficou com esse detalhe aqui na alça, ó. Tá? Assim, ó. Esse detalhezinho aqui da alça. E a bolsa ficou assim. Uma bolsa de mão. Bem fácil de fazer. Ficou com um espaço bem bom ali. Cabe chave, cabe carteira, cabe celular. Cabe bastante coisa aqui dentro. Tá certo? E como eu falei, vocês podem estar dando o jeitinho de vocês. Colocando o detalhe que vocês quiserem, tá bom? Dá pra inventar bastante coisa aqui. Dá pra colocar bastante coisa diferente aqui nessa bolsa. E ela ficou assim, ó. Tá certo, então, gente? Então, tá bom. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe um recadinho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.